E o programa de hoje conta com o apoio cultural da Central Car Autopeças e Oficina, que fica ali bem junto ao posto Petrobras, junto a rodoviária de Januária, aqui no norte das Minas Gerais. Nessa oficina o canal Sertão Gerais recomenda a todos os amigos e amigas do canal, até a nossa Kombi mocinha, a nossa viatura, já foi até a Central Car fazer a sua revisão de costume, essa oficina, eu e a mocinha e o canal Sertão Gerais, nós recomendamos a todos vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, ou mesmo uma ótima madrugada, amigos e amigas do canal Sertão Gerais. Tudo bem com vocês? Com certeza que sim. Comigo mais ou menos moçada, porque eu peguei aqui uma virose, andei aí meio aduentado, tanto que já tem alguns bons dias que não há programa no canal, não há vídeo no canal, mas com a graça de Deus já recuperei, já estou pronto para outro aí, tá bom? A minha voz ainda está assim meio que complicada, um pouco que nasalada aí, meio que devagar, mas nós vamos devagar e sempre, tá bom? Pessoal, hoje quero mostrar para vocês imagens lá da comunidade de Palmeirinha, que fica ali na região das Cachoeiras do Pandeiros, essa comunidade, ela fica ao longo do Rio Pandeiros, existe Palmeirinha 1, Palmeirinha 2, tá bom? E vou mostrar para vocês imagens aqui, tanto da nossa ida, quanto da nossa volta até lá o final da nossa expedição lá no Rio do Peixe, tá bom? Estavam passando aqui com nossa amiga Antenor, nosso guia, meu companheirão, opa, sai daí, Jaguinho, haha, e na ida em alguns pontos aqui da Palmeirinha, nós passamos já quase a noite, então não deu para mostrar tudo, então hoje eu vou mesclar aqui para vocês, compartilhar com vocês imagens da ida e da nossa volta, ok? A Palmeirinha aqui é uma comunidade muito animada, moçada, disse que aqui tem festa aqui, que eu vou te contar, com uma rapaziada aí, uma moçada bonita aqui, que eu vou te contar muito animada, final de semana, esses barzinhos que vocês vão ver aqui na beira da estrada, aqui ao longo da comunidade, disse que o negócio aqui é muito chique. E se você gostar do vídeo, não sai daqui sem deixar o seu joinha não, o seu like aí, tá bom? Não custa nada, moçada, mas quebre essa para mim, que é muito importante para a gente manter o canal no ar. E se gostar do nosso trabalho e ainda não for inscrito, se inscreva aí, é só clicar nesse botão inscreva-se aí embaixo, tá bom? E clicar lá no sininho lá de todas as notificações, para que você receba todos os novos vídeos que colocarmos no canal. Se Deus quiser, da agora para frente, nós vamos voltar a publicar pelo menos um vídeo, um dia sim, um dia não, ok? E vamos aqui adiante, por dentro da palmeirinha, sempre agradecendo ao pessoal da Central Car, o seu Michael, dona Aline, pelo apoio que nos dão aqui ao canal Sertão Gerais. Se o carro deu qualquer problema aqui na região de Januária, procure a Central Car, moçada. Lá vocês vão ser bem atendidos, com certeza, vocês veem que a mocinha anda para tudo quanto é lugar aí, sem problema. Isso aí é fruto também do trabalho da Central Car. Aqui uma visão de um dos logradouros aqui, né, das praças, vamos dizer assim, aqui da comunidade de Palmeirinha, que nós saíamos ali, já no nosso retorno, né, em direção aqui, no momento, a comunidade de Campos. Curtam aí! Vocês estão vendo aí a quantidade de água empossada e é porque as águas, as chuvas, melhor dizendo, tinha só começado aqui na região. Hoje estou fazendo essa narração, hoje dia 28 de dezembro de 2022. E eu faço ideia como é que não estão essas estradas por aí. Logo, logo, a mocinha, nós vamos estar voltando aí para o meio do sertão, moçada. Se Deus quiser! Vamos adiante! Como eu disse a vocês, a comunidade aqui da Palmeirinha, ela se situa principalmente ao longo da estrada. Então, todos os locais que tinham assim mais casas, etc e tal, nós gravávamos, gravamos aqui para vocês, tá bom? Se alguém conhecer aí algum nome particular de cada parte, né, região aqui da comunidade, deixem aí nos comentários. E olha como eu disse, poça d'água lá era mato! Vamos adiante aqui, moçada! Quero agradecer a todos vocês, visitantes e inscritos aqui do canal Sertões Gerais, pelo carinho ao canal, tá bom? Desejo a vocês um Natal, um Ano Novo, cheio de muita paz, saúde e harmonia. Uma gratidão imensa eu mando a todos vocês pela atenção, pelo carinho ao Sertões Gerais. Muito grato, pessoal! Valeu mesmo! É, já tinha umas poças d'água ali meia complicadas, que tivemos que fazer aqui o uso de um desvio. E foi bom que passamos aqui, bem próximo a essa casa aqui. Quem é que sabe quem mora aqui nessa casa à direita? Deixa aí nos comentários! Eu realmente ainda quero voltar a essa comunidade de Palmeirinha e conhecer um pouco melhor da história dessa localidade. Se Deus quiser! E vamos adiante aqui, moçada, ainda achamos ali mesmo com o desvio. Olha a poça d'água que achamos! Tive que meter o pé embaixo da mocinha, senão ficava ali naquela lama. Ah, bichinha brava! Música Um pouco mais adiante Mais casas, mais residências Aqui da comunidade de Palmeirinha Aqui na região do Rio Pandeiros No município de Januária Norte das Minas Gerais Brasil, moçada Vamos adiante É um local onde a natureza Realmente é privilegiada Moçada Cada uma árvore Como essas que vocês estão vendo A gente passar aqui por baixo Que realmente é um local paradisíaco Ainda mais que o Rio Pandeiros Está aí pertinho E vamos aqui adiante Música 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 Mandar aqui um abração Para minha amiga Vera Biapino Vera Acho que o pessoal dela Ou ela própria Tem residência aí Nesse local Um abração Vera Que dia que nós vamos lá no Pandeiro Minha amiga Música 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 E aqui um pouco mais adiante Mais um núcleo de casas Obviamente de moradores Com belas árvores Ali acho que é um flamboyant Me disseram Um seguidor do canal Me falou que o nome dessa árvore É flamboyant Realmente nessa região aí Do Rio Pandeiros Eu vi muitas delas Cada uma mais bonita Que a outra E vamos adiante Aqui dentro da nossa Kombi mocinha Música 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 Na nossa volta lá Nós também paramos Aqui num dos locais Aqui mais largos Né Num dos largos Aqui da comunidade E Antenor foi na casa De um seu sobrinho Nós estávamos Com um pouco de pressa Não demoramos muito Mas uma coisa Eu tive que registrar E dividir com vocês As imagens ali De um pé de manga rosa Carregada ao extremo Olha só Que coisa chique Aliás Manga Nessa região aí Do Pandeiros Quilombo Passagem do Jatová Vou te contar Nem menino dá conta Quanto mais Porque Porque Muita manga Graças ao bom Deus E aqui mais Imagens pra vocês Desse local aqui Na comunidade De Palmeirinha Na Januária Norte das Minas Gerais Brasil Olha lá Mais um pé de flambai Que tá rivalizando Com os pés de manga rosa Carregado De manga rosa De manga rosa Madura Tá ali Nossa amiga Antenor Nossa Kombi Mocinha Nossa viatura E realmente Nós tivemos aí Os olhos cheios Aí com a beleza Desses pés de manga rosa Com manga rosa Madura Carregado de manga rosa Madura Aliás Curtam aí Música 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 Aquele pé de manga rosa realmente me encantou aí nesse dia E é isso aí pessoal, nós vamos ficando por aqui hoje Espero que vocês tenham gostado do nosso programa de hoje, tá bom? Um grande abraço a todos vocês Obrigado por estarem conosco Um fim de ano muito cheio de paz pra vocês Um 2023 repleto de muita coisa boa Paz, saúde e harmonia pra vocês, tá bom? Um grande abraço a vocês Fiquem todos em paz Fiquem com Deus e até mais aí moçada Valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!